Olá bonecas, hoje estamos com mais um vídeo, o vídeo de hoje é um vlog, indo montar o meu aparelho fixo. Gente, eu tô com muito, muito medo, eu não paro de perguntar pra minha mãe, ô mãe, vai doer? Ô mãe, o que que acontece? Ô mãe, vai ter, como é o nome? Agulha? Gente, eu não tô calma, só aquela pessoa que tá com muito medo, eu já coloquei um aparelho, só que quando eu coloquei eu ainda não tinha canal, por isso que eu não comei, tá? É, aí eu sei, não doeu naquele, né, mas aquele não era o fixo, né, então eu tô com medo de colocar o fixo, mas minha mãe disse que não vai ter agulha, que vai ser uma cola que ele vai colar. E gente, é igual ao da mãe, que é o tamanho, que é o tamanho, que é o tamanho, que é o tamanho, que é o tamanho só tem branco, é só tem branco. Vamos ver se tem lá, que se roda, né, que eu tô procurando. Então, quando eu chegar lá, eu volto a filmar pra vocês verem como que é colocar o aparelho e como que vai ser o meu aparelho. Um beijo. Mas eu já cheguei aqui, e tipo, eu tô muito, 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 muito medo. Olha que bonitinho. Muito legal. E eu tô com muito medo, como eu já disse várias vezes. E a moça aqui, ela é da dentista, ela já veio aqui, só que ela foi pra sala de novo, porque ela tem que arrumar lá as coisas pro meu aparelho. E olha, esse é o último, os últimos serviços que eu estou dando hoje sem o aparelho. Então, quando eu chegar lá e tiver a hora, a minha mãe filmou pra vocês. Outra boquinha do dia que eu, hoje eu peguei de novo, porque faz algum tempo que eu não via, né, eu vejo muita boca aqui. Mas eu tava vendo e planejando em cima da documentação. A boquinha que veio aqui. Então, essa vai colocar os braques, que são essas pecinhas, que são colocadas em cada dentinho. E depois vai colocar o ferrinho, tá? A gente vai colocar nessa parte de cima hoje. Vou deixar nos dias você se adaptar, pra você se acostumar direitinho. E aí depois a gente coloca na parte de baixo, tá bom? É bem tranquilo, não tem nada pra você sentir dor, nada disso. Pode ficar sossegado. Vou deitar pra você só um pouquinho, tá? Tá? Eu tô super animada. Esses elastiquinhos aqui que a gente pode colocar. E agora, o que que vai combinar, meu senhor? Pessoalzinho? Tá. Toda vez a gente vai poder trocar. E o mês que você não quiser nenhuma borrachinha, a gente não coloca. Esse sistema permite a gente não trocar nenhuma lá. Tá bom? Tá bom? Então, o que que tá acontecendo aqui? Essa molinha, ela tá abrindo espaço pros dentinhos permanentes dela. Então, tá funcionando como se ela estivesse com um aparelho ertopédico, mas usando um aparelho fixo. É mais confortável que o outro. E nós temos que conseguir controlar isso melhor. Porque num aparelho removível, você não vem da colaboração dela. Porque às vezes na correria da brincadeira, a gente acaba perdendo esse tempo. Tudo bem? Deixa eu te mostrar. Você que é a mais interessada, não viu. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a higiene agora, a gente vai usar o fio dental, a escova interdental e a escova que você já tem no normal. Tá bom? Então, a gente vai primeiro usar o fio dental. Vamos fazer a higiene agora, vamos fazer a higiene agora. Existe uma... Tem um fio dental e tem um... Não se fosse uma bolinha de costura, você ia ver o que chama passador de fio. E aí a gente coloca o fio dental nesse passador de fio. Ou faz o que a gente fez assim, ó. Igual aí, faz umas curvinhas aqui, ó. Pra você passar por baixo do fio. Tá vendo? Isso é pra você aqui, ó. Só pra você entender direitinho. Então, ó, você passa aqui por baixo, ó. Pega por cima e vai fazer a higiene como você tá acostumado, tá bom? Ó, dos dois dentinhos agora. Sempre tomar cuidado pra não, na hora de entrar o fio dental, não bater nessa papila da gengibre aqui e acaba machucando. Se a gente for com delicadeza, não tem esse problema nenhum, ó. Então, aí você passou o fio dental em tudo. Eu quero vinte. Aí a gente vai usar essa escovinha. Depois eu vou te dar um kit pra você deixar guardado em descovação. Ela é bem legal. Essa aqui é a maneira de deixar guardada em casa. E essa aqui, ó, você deixa guardada nesse... Deixa ela fechadinha assim, ó. E ela fica guardadinha aqui, ó. Tá bom? A gente coloca ele assim, ó. Ó, olha assim. Como você consegue higienizar a pecinha por pecinha, ó. Tá vendo? E a violência... Consegue ver? Você pode virar assim, ó. Isso na parte de trás, ó. Só pra vocês... Primeiro a gente vai passar o fio dental. Depois a gente vai usar essa escovinha fio dental. Depois a gente vai entrar com a escova, né? E a gente, você tá acostumado mesmo. E tomar muito cuidado pra não bater com a cabecinha da escova, senão ele pode quebrar também. Agora, você vai ter que se reeducar. Não vai mais poder pegar uma maçã e dar uma mordida gostoso. Sei lá, tá estudando e fazendo as contas lá na matemática, não pode morder a caneta. Tudo isso acaba quebrando o aparelho. Então, eu dependo muito que você me ajude pra eu conseguir deixar você com o sorriso mais lindo. Tudo bem? Qualquer dúvida que tiver, você pode me ligar, me manda um zap e a gente vai esperando, certo? Tem alguma dúvida? Amanhã, na hora que você acordar, você vai estar com o dentinho um pouquinho dolorido. Pode ser que tenha aparecido alguma aftazinha. Mas é normal. Seu dente, você vai ter a sensação que ele amoleceu. Também é normal. Mas é pra deixar ele quietinho, não é pra colocar, não. É pra ficar empurrando o dente. Você sabe, nossa, o dente tá mole. Deixe ele quietinho ali que daqui a pouquinho você já acostuma, tá bom? Combinado? Você tem alguma dúvida? Não? Então agora a gente vai se ver daqui a alguns dias se tiver de um dentinho. Né, o dentista disse que não precisa ter essa liguinha. Essa liguinha rosa ou de outras cores. Pode ficar sem, mas eu quis porque é bonito e é meio. Então foi isso. Espero que tenham gostado. Clique em gostei e se inscreva no canal. Um beijo, bonecas. Tchau! 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 Tchau, tchau.